Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos estudar sobre o que são poemas visuais. Vocês já leram, ouviram, ouviram algum poema? Assim como este que vemos, formado por estrofes e versos? Este é o tipo de poema que geralmente vemos, podendo ou não possuir rimas. Porém, na aula de hoje, iremos tratar sobre um tipo de poema diferente, que é o poema visual, como, por exemplo, este poema chamado pêndulo que podemos notar na tela. Podemos perceber algumas características interessantes dos poemas visuais, isto em contraste com os poemas inversos e estrofes. Os poemas visuais também podem ser chamados de poemas concretos e a principal característica que notamos é a sua forma visual, ou seja, a aparência que o texto nos apresenta assim que o olhamos. Por isso, os poemas visuais possuem textos visuais que são criados a partir de formas, e estas formas são geradas a partir da organização de letras e palavras. Essa organização nos ajuda a entender o que o poema está querendo nos dizer. A imagem que vimos nos mostra a palavra pêndulo sendo criada aos poucos, a partir do topo, formando assim uma pirâmide. Essa figura que percebemos nos faz imaginar a formação do movimento de um pêndulo, balançando de um lado para o outro. As palavras e letras organizadas, além de nos expor a palavra pêndulo, nos faz imaginar, por meio de sua escrita, o movimento deste pêndulo. Essa mistura de linguagem verbal, ou seja, palavras com a linguagem não verbal, que são imagens e sons, por exemplo, é uma característica típica dos poemas visuais, com a maneira mais expressiva que os poemas em versos. Vamos analisar outro exemplo. Nesta imagem, a primeira impressão que temos é a figura de uma flor. Logo após esta percepção, vemos que esta figura que observamos é criada a partir de várias palavras organizadas, de modo a criar a forma de uma flor, com suas pétalas, caule e o centro onde fica o pólen. Depois de termos analisado esta figura, podemos perceber o que a parte escrita quer nos dizer. Nas pétalas, temos a frase bem-me quer, mal-me quer. Podemos lembrar que esta frase é tradicionalmente dita quando alguém retira as pétalas da flor. No caule, vemos a frase nos meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavam de trás da cerca dos cílios. Podemos imaginar, a partir do que lemos, a trajetória da abelha até a região onde fica o pólen nas flores, onde podemos ler zum, 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 que seria o barulho feito pelas abelhas. Neste poema, além de expressões visuais, temos efeitos sonoros. Todos estes efeitos são reunidos para trazer uma dimensão mais expressiva e sensitiva nestes poemas. Neste poema, os efeitos gerados pelas palavras, sons e pela imagem da flor nos ajudam a entender o título do poema, que é A Primavera Endoideceu. Esses efeitos são reafirmados quando lemos o poema e vemos as imagens ao mesmo tempo. Esta é a ideia dos poemas visuais. Criar formas por meio de palavras junto de sons, de modo a criar um jeito mais criativo de expressar uma ideia. Que tal tentarmos, por meio de sons, palavras e formas, criar o nosso próprio poema visual para compartilhar com nossos colegas e familiares? Não deixem de procurar por novos poemas visuais e atentar para os efeitos que estão sendo criados por eles. Ótimos estudos, leituras e produções e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto